Segundo capítulo 5, versículo 14, diz que o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E por todos morreu, versículo 15, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quantos entendem a palavra? Eu recebi essa palavra com a minha esposa. O amor de Cristo nos constrange, nos obriga, que se ele morreu por nós, logo todos morreram, para que já não vivam para si mesmos, mas que possam viver para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Quando alguém é esse maior dono, já não pode viver para si mesmos, já não pode viver para si mesmos. Tiene que viver para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Em busca dessas pessoas. É que Deus anda todo o tempo. Porque a Bíblia diz que Deus está buscando todo o tempo. Deus não quer um cristiano. Deus não quer um crente. Um crente está, escuta, e aunque sua vida é bendecida, Um cristão muitas vezes ele para, ouve, fica ali presente. Em o coração de Deus está que alguém se convierta em um maior dono. Mas no coração de Deus é que essa pessoa se convierta em um maior dono. Há uma grande diferença. Tem uma grande diferença. Mas Deus me pergunta que quem é esse maior dono? Ele que está disposto a dar o todo. O que está disposto a dar tudo. Ele que está disposto a entregar sua vida. Ele que não quer nada para ele mesmo. Aquele que não quer nada para si. Está disposto a entregar-se por completo. Mas está disposto a dar tudo por completo ao Senhor. Mas logo o Senhor diz. Quem é o maior dono? Fiel. Fiel. Maior dono ou fiel? Sabe o que é fiel? Sabe o que é fiel? Tiene que ver mais. Tem mais a ver. Que aquelas pessoas que assistem a todas as coisas. Tem mais a ver do que simplesmente uma pessoa que fica servindo as pessoas ou as coisas. Tem pessoas que ficam ali assistindo tudo. Mas não são fiéis. Porque assistir. Porque assistir. Não te faz fiel. Não significa ou não te faz ser fiel. Não significa ou não te faz ser fiel. A fidelidade está em nosso coração. A fidelidade está no nosso coração. Por isso a pergunta do Senhor é. Por isso a pergunta do Senhor é. Quem é esse maior dono fiel? Quem é o maior dono fiel? E a palavra fiel. É uma pessoa que cumpre os seus compromissos constante e perseverantemente. É a pessoa que cumpre os seus compromissos de forma constante e perseverante. Mas qual é o compromisso que nós temos com Deus? Nosso compromisso está em assistir às reuniões? Sim ou não? Sim ou não? Não. Eu assisto a uma reunião. Eu assisto a uma reunião. Porque quero receber. Porque quero aprender. Porque quero ser formado. Porque eu quero ser formado. Mas o meu coração com Deus. Deve ir muito mais além do que só receber os seus. É que eu posso chegar e converter. Em um formador de líderes. Em um hacedor de discípulos. Em um fazedor de discípulos. A palavra diz ir e fazer discípulos. A Bíblia diz vão e façam discípulos. Não. A Bíblia não diz não venham às conferências. Não existe a bênção de vir a conferência. Não é para Deus. Mas a bênção não é para Deus. É para mim. Eu sou formado. Eu sou formado. Sou ensinado. Sou ensinado. Sou levantado. Sou levantado. É algo para mim. Mas a fidelidade. Mas a fidelidade. É o que eu vou fazer agora para Deus. É o fruto que eu vou dar para Deus. Então quando Deus pergunta quem é seu maior nome. Quando Deus pergunta quem é o maior nome. Uma das características que ele diz aqui. É que esse maior nome tem que ser fiel. É que esse maior nome tem que ser fiel. Por quê? Por quê? Porque a pessoa fiel. Porque a pessoa fiel. É a que cuida. É a que cuida. O que se lhe confia. Ao que é confiado. Sabem que Deus confiou a vocês esta cidade? Você sabe que Deus confiou a vocês esta cidade? Você sabe que Deus entregou a vocês esta cidade? Você sabe que Deus entregou esta cidade para vocês? E o maior nome fiel. E o maior nome fiel. É o que cuida esta cidade. É o que cuida da cidade. É o que protege esta cidade. É o que protege a cidade. Por isso o Senhor diz. Por isso o Senhor diz. Se nós. Fazemos. Tudo o que Deus nos pede. Tudo o que Deus nos pede. A Bíblia diz. Cervos. Cervos. Que que diz? Que é o que diz. Ok. Ok. Mas no livro de Lucas. Diz algo. Diz algo. Aquele que faz. Tudo o que o seu Senhor lhe pede. Diz a palavra. Diz a palavra. Cervos inúteis. Sois. Cervos inúteis sois. Como assim? Como assim? Se Deus diz. Cervos inúteis. E que faças. Todo o que seu Senhor lhe pede. Se Deus diz. Que é servos inúteis. Aqueles que faz tudo o que o Senhor lhe pede. Então. Que casará. Com alguém faz. Que não façam. Tudo o que seu Senhor lhe pede. Então. O que é que vai acontecer. Com aqueles. Que não fazem. Aqueles que Deus pede. Por isso. La palavra de Deus. Se 처음. Então. A palavra do Senhor ensina. Químale ser fiel. Quém é o fiel. Sabe que no mentira. Você sabia que eu acreditava Que eu era o homem mais fiel Eu assistia a todos os cultos Eu estava em todas as vigílias Eu tinha cinco células Eu as dirigia Eu tinha um dia na semana que eu fazia duas células E eu pensava que eu era o super líder Mas um dia Minha avó, da parte do meu pai, ficou doente E ela vivia como sete horas de bomba tarde E meu papai era um crente E eu disse, papai, quando você é com ela Você tem que fazer que ela faça a oração de entrega Você tem que orar por ela Então meu pai foi e viajou para encontrar Minha avó estava muito doente E logo meu pai retorna para Bogotá Quando eu regressa, eu lhe disse, papai Pudiste orar por minha avó E eu perguntei, meu pai, o senhor pode orar pela minha avó? Ele disse, não, não, não precisou Porque ela já melhorou Não teve necessidade de orar Não teve necessidade de orar Já está bem Já está bem Mas em pouco tempo, minha avó ficou pior E eu disse, não, eu tenho que ir lá orar por ela E eu disse, não, agora eu tenho que ir lá orar por ela também E tuve que fazer um viaje cerca Aonde vivia minha avó E eu tinha que fazer uma viagem próxima De onde vivia minha avó Então eu fui E entrei a onde estava ela E eu entrei onde ela estava Mas ali estavam meus tios Estavam meus primos Meus primos Muita família Muita família E eu, como que não me senti que era o momento propício para orar por ela E eu me senti que não era o momento ideal para orar por ela Então eu saí daqui Então eu saí daqui lugar E cheguei a Bogotá Com quatro dias Minha avó morreu E quando subimos a notícia E quando recebemos a notícia Que ela tinha morrido Nos abraçamos comigo Eu e meu papai nos abraçamos E começamos a chorar Como nunca antes Pedindo de perdão a Deus Porque Deus trazia a palavra Que Deus demandaria a sangue de Ele Que Deus ia demandar do sangue dessa pessoa E choramos como nunca antes E pedimos perdão a Deus E entramos em um pacto com Deus E entramos em um pacto com Deus Senhor, aonde o Senhor me levar Aonde o Senhor quiser que eu vá Eu devo predicar a palavra Eu vou pregar a palavra Eu vou fazer com que as pessoas conheçam a ti Isso foi algo impressionante Eu não desejo essa experiência para ninguém Depois a minha segunda avó foi enferma E essa avó era crente Mas toda vez que eu ia visitar Mas toda vez que eu ia visitar Eu ia e fazia que minha abuelita Hiciera a oração de fé Eu fazia com que minha avó Repetisse a oração de fé E cada vez que eu ia Eu fazia a oração de fé Vamos fazer a oração de fé Vamos fazer a oração de fé E ela me dizia Minha abuelita eu já fiz Eu dizia Não importa Eles não importam minha avó Vamos fazer de novo Um dia levaram minha avó para a clínica E eu fui visitada E eu fui visitada daquilo E quando eu ia para a habitação de ela E quando eu estava entrando no quarto dela Do lado do quarto dela Tinha uma mulher Que tinha uma careta puesta Que tinha como uma máscara De oxigênio E estava botando sangue por lá E estava botando sangue pela boca Mas quando eu a vi Eu segui de algo Eu passei adiante E eu disse Senhor Guarda a minha avó E eu disse Senhor Protege a minha avó Mas imediatamente O Senhor me disse Que existe um pacto Mas imediatamente O Senhor me disse Você fez um pacto Tens que devolverte E orar por essa Então eu me devolvi Entrei na habitação de ela Entrei no quarto dela Perguntei se a família Permitisse o Senhor Fazer uma oração Orei por ela Orei pela família Fui embora Entrei onde estava minha avó E ela estava dormindo Eu a despertei Desculpa Tens que fazer a oração Tem que fazer a oração Quando eu saí dali A senhora por que eu havia orado A senhora que eu tinha orado antes Acabava de morrer Tinha terminado de morrer E Deus me falou Que tal? E Deus falou comigo Que tal? Se tu viesse seguido de lá Se você tivesse continuado E indo embora Eu pude entender algo E ali eu pude entender uma coisa Ser fiel É muito mais além Do que a gente acredita Do que a gente pensa que é Pastor, eu estive aqui Quarta-feira na reunião E estive domingo Eu estive domingo E eu servia o Senhor no sábado Deus quer mais de ti Ser fiel é ser muito mais Do que normalmente Hemos dado até agora Ser fiel é ser muito mais Dar muito mais Do que a gente já deu até aqui Como vamos ganhar esta cidade? Ao ritmo em que nós vamos até agora O ritmo que nós temos levado até aqui Você deve entender algo Você deve entender algo E é entender que estamos Em os últimos tempos Entender que nós estamos vivendo Nos últimos dias Você pode dizer Pastor, mas isso eu não he escutado Hace 20 anos Você pode dizer Pastor, mas eu estou escutando Sobre isso há 20 anos Estamos em os últimos tempos Estamos em os últimos tempos Pero eu quero dizer algo Estamos em os últimos Estamos em os últimos tempos Em os últimos tempos Algo que eu lhe disse a nosso equipe Algo que eu falei também Este ano Este ano Tiene que ser Um ano diferente Um ano diferente É como se o Senhor Vim em diciembre É como se o Senhor Fosse retornado Em dezembro Como nos vamos a mover Como nos vamos nos mover Eu lhe disse a eles Se o Senhor Vim em diciembre Que harias Que nós farias Não, e eu me dijeron E eles disseram Não, eu faria Eu iria Eu medicaria Eu pregaria Em da cárcel Em hospitais Em hospitais Na minha família A meus empresários Os empresários Eu lhe diria algo E eu disse então E a vocês que eles disseram E vocês o que disseram Que o Senhor não vai vir em diciembre Que o Senhor Não vai voltar em diciembre Vamos a trabalhar Então vamos trabalhar Como se o Senhor não vieram Como se ele não Vira outra coisa Para nós Sino ganharam Que o palpitar Se convirtiera Solamente Se convirtiera Solamente En almas Que o palpitar De o nosso coração Não seja Sino que fosse Almas 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 Jesus lhe disse A seus discípulos Deténganse Paren por um momento Paren por um momento Eu não quero qualquer discípulo Eu não quero qualquer discípulo Eu quero mordomos Que sejam fieles Eu quero que hagas A diferença Eu quero que faça a diferença Vocês como igreja Têm que fazer a diferença Pense como se não existisse Nenhuma outra igreja Em esta cidade Imagine como se não houvesse Nenhuma outra igreja Na cidade Pense como se Ustedes Fueram Os únicos Que Deus Comissionou Para esta hora Não pense No que você já fez Até aqui Pense em tudo O que nos faz falta Para ganhar Neste ano Algo tem que suceder Algo tem que acontecer Nas nossas vidas Algo tem que acontecer Na sua vida Nesta noite Algo tem que acontecer No seu coração Neste dia Se tu não mudas Tudo vai continuar o mesmo Tudo vai ser igual Se você é transformado Você sairá desse lugar Com a convicção Do seu coração Se algo tem que acontecer Algo tem que acontecer Nesta cidade Não pense no seu conserno Não pense no seu discípulo Pensa no que você tem que fazer Ninguém pode fazer O que você tem que fazer Ninguém pode fazer O que Deus quer que você faça Se você entender isso Tudo vai ser diferente Mas aí não para o Senhor Ele diz Quem é o Mordomo? Ele pergunta Quem é o Mordomo? Fiel E prudente E prudente Sensato Esta pessoa É a pessoa Que faz as coisas Como seu Senhor As faria Que faz as coisas Como o próprio Senhor faria Ele não tem desculpas Para fazer algo Uma mulher Vivia em um edifício Vivia em um prédio Em um quinto piso E estava em silla de ruedas E ela estava na cadeira de ruedas E ela dizia Senhor Eu quisiera servirte Eu quisiera servirte Mas veja como eu estou Estou em uma silla de ruedas Se você me curasse Eu sairia dos parques Eu sairia dos parques Eu iria dos hospitales Se você me curasse Se o Senhor me curasse E o Senhor falou Para essa mulher E disse Eu vou usar você E ela disse Senhor Pois sana-me Então ela disse Então cura-me E o Senhor me dijo Quero usar-me Deus disse Eu vou usar você E você vai pegar Uma folha E nessa folha Você vai escrever Sete vezes Cristo te ama Cristo te ama E ela disse Senhor Mas o que eu quero É que o Senhor me cure E o Senhor me dijo Não Escreve sete vezes Cristo te ama Então a mulher escreveu Cristo te ama Cristo te ama E o Senhor me disse E agora o Senhor diz Você vai fazer sete Vai fazer disso Sete papelitos Mas Senhor Eu quero que o Senhor me cure E Deus disse Eu não estou Então Eu quero que você faça isso Em sete folhas E fez sete Sete folhas Agora vais orar por eles E agora você vai orar por isso Senhor Eu quero que o Senhor me cure E Deus disse Eu não estou Perguntando isso Eu quero que você olhe Por sete papéis E ela olha E aí O Senhor disse Se aproxime da janela E Arroja O primeiro papel E joga o primeiro papel E ela se aproxima da janela E joga o primeiro papel E o homem estava caminhando E vê algo que vem do céu E vê como um papel Filho do céu E toma o papel E o abre E o lê Quando o lê Quando o lê Ele cai no chão E ele começa a chorar E ele começa a pedir perdão E o Senhor lhe disse E o Senhor falou Lança os outros seis papéis Lança os outros seis papéis Não há desculpas Não há desculpas Para servir a Deus Não busques Que algo ocorra Em tua vida Para que tu puedas servir a Deus Não fique esperando Algo acontecer Na sua vida Para que você possa servir a Deus Por isso o Senhor Buscará um majordomo Fiel e prudente E é por isso que a Bíblia diz Que Deus procura Um majordomo fiel Que seja prudente Mas para que tu busca o Senhor Por que Deus busca alguém assim Por que Deus exige tanto Por que Deus tem tantas exigências A palavra ensina aqui Versículo 42 Versículo 42 Diz o majordomo fiel e prudente Al qual seu Senhor Pondrá sobre seu caso Quem é o mordomo Anuncia do fiel e sensato A quem o seu Senhor Encarrega dos seus servos Para nos dar a sua porção Para que o Senhor Busca um majordomo Fiel e prudente Por que Deus procura Um majordomo fiel e prudente Esta palavra diz Diz ele o pondrá Sobre sua casa Diz ele o coloca Sobre a sua casa Por que sua casa Por que sua casa O mais importante Para o Senhor São as almas São as igrejas Mas a palavra diz O mesmo Senhor ensina E ele diz Todas as almas São minhas Ele diz assim Diz na Bíblia Todas as almas São minhas Pois o Senhor Então por que o Senhor Não nos entregou Então por que o Senhor Nos entregou as almas Se as almas São dele Porque existe uma condição Qual é essa condição Qual é a condição O maior condição Ser fiel e ser prudente Por isso o Senhor Diz ele Porque eu quero Comer sobre minha casa E aí Deus Tem que ser assim Porque eu quero Te colar Sobre minha casa Porque eu quero Entregar essa idade Para você Nós não pretendemos Ser a igreja mais grande Nós não pretendemos Ser a maior igreja O que pretendemos É que nenhum Sólo se perda O que a gente pretende É que nenhuma pessoa Se peca na cidade É muito diferente Se queremos ser a igreja mais grande Queremos assim Ser a maior igreja Estamos mal Estamos mal Mas se nós queremos Nenhuma pessoa se peca Vamos pelo caminho Então nós vamos pelo caminho Mas a gente tem que entender Uma coisa Tendemos de até dizer Nós temos até dizer Vamos a mover Vamos nos mover Dia tras dia Dia após semana Semana tras semana Mês tras mês Tem que fazer Esse é o ano do fruto Esse é o ano Donde cada mês Dará seu fruto Esse é o ano Que todo mês Você vai dar o fruto Esse é o ano Que seremos plantados Junto a corrientes de água Esse é o ano Que nós seremos plantados Junto a ribeiros de águas Daremos o fruto A seu tempo Daremos o fruto A seu tempo Mas ouça Sua onda Não cairá As suas folhas Não cairão Nada se perderá Da árvore Que Deus vai te dar Tudo o que fizermos Prosperará No nome de Jesus Mas algo que o Senhor Diz Vamos para esse Aplausos E tem algo aqui Também no versículo 42 Diz Colocará sobre a sua casa Para que há tempo Para dar a sua porção No seu tempo devido Para dar a sua porção Justo em o momento Para dar a sua porção No momento correto Qual é esse momento Correto Qual é esse momento Correto Agora 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 Quem pode ser amém Não é a outra semana Não é a semana que vem Não é a semana que vem Depois de metade do ano Eu vou fazer as coisas Não Depois da metade do ano Eu vou melhorar as coisas Sabe que é a frase mais triste Que uma pessoa Pueda dizer Sabe qual é uma das frases Mais tristes Que alguém pode falar É Se eu tivesse pregando Eu tivesse pregando Ah, é uma desprezinha Mirem Não por mais que a gente Veja, a gente não pode perguntar isso Em cima desse caso O vizinho da nossa casa Morreu-se mesmo, morreu-se E o senhor ligado E você diga Ai, se eu tivesse pregado Se eu tivesse falado Seu familiar Seus familiares Seus amigos Seu companheiro Seu companheiro Se eu tivesse falado Vocês devem entender Nós estamos em uma maratona Uma maratona de pregar a palavra Uma maratona de onde nós não podemos parar E a Bíblia diz aqui Que nós temos que dar o alimento No tempo de vida Depois de que passou o tempo Depois que passe esse tempo Já não tem nada que fazer Não tem mais nada Para que serve Para que serve Para que serve As situações que Deus está permitindo Em nossos países Têm o coração aberto Têm corações abertos Existe uma necessidade E se você não for Quem vai ir O que vai acontecer com ele O que vai acontecer com ele Por isso a Bíblia diz Um majordomo que é fiel e prudente Eu estou buscando Para colocá-lo sobre minha casa Para que no tempo certo Me dê alimento Por isso Hoje vocês vieram a esse lugar E Deus está dando essa palavra E Deus está falando com você Essa palavra Para que você possa levar A palavra no tempo devido Esse dia É o tempo de Deus Eu hoje Esse dia É o tempo de Deus Mas para que serve Para que você saiba Dizendo Que bonita palavra Para que você possa sair Dizendo Que palavra Para que você saiba Hoje estuvo Uma reunião Buena Ou você saiba Dizendo Hoje a reunião Foi ilegal Não Isso não serve Para nada Nós temos que sair Para fazer O que nós não estávamos fazendo Para fazer O que nós deixamos de fazer Ou para continuar Ou então continuar Fazendo O que estamos fazendo Sem tremura Sem afán Mas Mas fazer Assim Com gata Com tremidez Amém 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 Quanto estão recebendo A palavra Amém Até agora Terminei a introdução Vamos No primeiro versículo Vamos Só no versículo Primeiro Amém Versículo 43 Versículo 43 Mesmo que diz Benaventurado Aquel servo Al qual Quando seu senhor Venga Le hague A ser Feliz De aventurar Que é o servo A que o seu senhor Encontrar Fazendo assim Quando voltar Diz Será feliz Será feliz Será feliz Dichoso Será feliz Dichoso Quando seu senhor Venga E o Encontra Quando seu senhor Voltar Encontrar O servo Fazendo isso Quando vai vir Quando vai vir Quando vai voltar O senhor É amanhã Amém Semana que vem Você não sabe Eu também não Mas a bíblia diz A bíblia diz Que quando o senhor Voltar Deve nos encontrar Dando o alimento Dando o alimento Predicando Pregando Ministrando Ganhando alvos No norte No sul No leste No oeste Diz E esse homem Diz Esse homem Essa mulher Esse homem Esse homem Será 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 o que? Será feliz O pai Quando vocês foram Na escola Quantos aqui foram Estudados Na escola Quando você não fazia Uma tarefa O que você queria Era que o professor Não vinha O que você queria Era que o professor Não aparecesse na aula Que ele ficasse doente Naquele dia Mas quando você Fazia o dever de casa Você estava Até esperando Ele pedir o dever Professor Peça a tarefa O que você tem Quando a gente Faz nossa tarefa De ganhar as almas De pregar a palavra De pregar a palavra Senhor Estou fazendo aquilo Que o senhor gosta E eu me sinto feliz Em pregar Me sinto feliz Em ganhar as almas Quantas almas Você já ganhou esse almo Ou você está como aquele atleta Em suas marcas Na marca de saída E você Todavia Você não Começou Você está Todavia Celebrando A navidad Você está Celebrando Ainda Natal Não 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 Amanhã É abril Amanhã É abril Quarto Mês O quarto Mês Do ano O que Que a gente Fez Nesses Quatro Mês Que Temos Feito Ou Seguimos Os Mismos Com Las Mismas Vamos Seguir Os Mesmos Fazendo A Mesma Coisa Bienaventurado Aquel Siervo Quando Su Senhor Venga E Lo Haya Haciendo Assim Versículo 44 E Enverrados Digo Que Le Encontrá Sobre Todos Sus Bens Escuche Isso Lo Primero Que Lo Colocó Sobre Quem Sobre Que Lo Colocó Sobre Que Deus Encarregou A Sua Casa Sobre Su Casa Sobre Que Sobre Sua Casa E Aquele Que Deu Alimento A Tempo E Aquele Que Cuidou Aquele Que Que Fez A Tarefa Corretamente Ele Não Colocou Sobre Sua Casa Agora Fez Mais Colocou Sobre Todos Seus Bens Além Da Casa Porque Porque Aquele Que Fiel No Poco Será Colocado Sobre Muito Todos Nós Queremos Um Grande Ministério Mas os Grandes Ministérios Sempre Nascem De Algo Pequeño De Algo Pequeño De Ganar Só Uma Persona De Ganar Duas Todos Queremos Milhares Pastor Não Fui Bem No Ministério Eu Não Fui Bem No Certo Fá Diga Para M Qual É A Chave De Su Certo A Chave De Su Certo É Que Você Cuide Que Pouquinho Que Deus Cuide D Isso E Aí Deus Colocará Se Sobre Casa Dele Mas Se Você Não Cuidar Se Você Dar Muito Pente Sem Dar Alimento O Próprio Deus Não Colocará A Você Sobre Algo Mais Versículo Amém Amém Verso 45 Mas Se Aquel Sérgio Diga Em Su Corazón Meu Senhor Tarda Em Demir Meu Senhor Se Demora Voltar E Começar A Golpear A Los Criados E A Las Criadas Comece A Bater Nos Cervos E A Comer E A Beber E A Criagarse Vendrá O Senhor Daquele Servo Virá No Dia Que Ele Não Espera Numa Hora Que Não Sabe E O Punirá Celeramente E Dar O Lugar Com Infiéis Ouça Isso Dice Se O Senhor Tarda Em Voltar Se Esse Sérgio Dico Eu Não Puedo Hacer Amanhã Eu Não Puedo Hacer A Outra Semana Semana Que Vem Eu Faço A Obra Não Digo Eu É O Que A Palavra Está Dizendo Essa Pessoa Não Descata Lugada Como Uma Persona Fiel Não Será Catalogada Ou Falando A Sua Fiel A Bíblia Diz Não Podemos Decir Que Amanhã Vai Ser Amanhã Você Não Pode Ser Que Depois Falar Diz A Esta Pessoa Que Dice Que Senhor Está Vem Vem Que Pensa Meu Senhor Demora Em Voltar Ninguém Se Dá Cuentas Do Que O Que A Ig Ninguém Percebe Se O Ganhando Levando Pessoas Para Igreja Ninguém Percebe Se Estou Fazendo A Hora Verso Ou Não Ninguém Se Dá Cuenta Dessa Desde Que Eu Vaya Passando Tanto Tanto Vai Passando Vai Já Está Bem Mas Se Aqueles Querem Em Su Coração Mas Não Ele Diz Assim Mas Se O Céu Pensar No Seu Coração Então O Senhor Não Vai Voltar Agora Ele Vai Demorar Depois Eu Faço Com Todo Meu Coração Eu Quero Dizer Uma Coração Este Este É Um Muito Importante O que Nós Temos Que Fazer O que A Gente Temos Que Fazer No Podemos Deixar De Puxo Fazer Nesse Instante Temos 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 Que Temos Que Nos Mover Temos Que Sabe Que Nós Estamos Sendo As Praticas Solamente Sabe Que Nós Estamos A Temos Saindo As Casas Para As Duas Para Mercado Estamos Sali Nós Também Estamos Sali E Noss Meta É Sali Para Abrir Certo Para Abrir Certo Não Queremos Alguém Jesus Te Ama Dame Te Dados Loro Por Ti Não Queremos Apenas Librar Muitas Que Jesus Te Ama Me Dá Seus Dados E Nós Vamos Orar Com Você De Uma vez Nós Tomamos Agora Estamos Trabalhando De Se Aproximar A Pessoa Prega A Palavra E Convidamos A Pessoa Para Receber Uma Célula Da Casa Dela O Que Estamos Fazendo Lá Agora Salir Para Abrir Célula Para Deixar A Palavra Estabelecida Numa Casa E Tomar Famílias Tomar Barrios Barrio Tomar Setor Por Setor Da Cidade Amém Nenhum Setor Da Cidade Vai Ficar Sem Pregadores Da Palavra Amém Nós Estamos Trabalhando Lá Como Se Dezembro Fosse O Final De Tum En Este Momento En Bogotá Estamos En Una Revolución En Este Momento En Bogotá Estamos Vivendo Uma Revolución Todo Lo Que Havíamos Hecho Fue Bueno Para O Passado Pero Lo Que Estamos Haciendo Agora Está Impresionando Nos Estamos Morrendo E Eso Mismo Deve Nacer Casa Por Casa Lugar Por Lugar La Gente Te Está Esperando La Gente Está Clamando A Gritos Que Alguien Vaya A Ayudar Que Alguien Posa Ir No Saben Que Hacer No Saben Para Onde Ir Te Están Esperando A Nombre De Dios Amén Dere Un aplauso Señor Verso 47 Aquel Siervo Ser Conhecer Conhecer Voluntad De Su Señor No Se Preparó No Preparo E Isso Conforme A Su Voluntad Receberá Muitos A Sotos Mas Aquele Que Não A Conhece E Pratica Coisas Merecedoras Receberá Poucos A Porque Todo Aquel A Que Se Lhe Há Dado Mucho Se Lhe Demandará E Que Muito Foi Confiado Mas Será Pedido Amém Eu Quero Com Todo Meu Coração Cerrar Esta Tierra Com Orar 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 Pelas Pessoas Que Se Queren Se Unir A Este Equipo A Este Equipo De Maior Domo Su Rieis E Prudentes A Esta Pergunta Que Jesus Fez A Se Diz Se Las Hace A Ustedes Están Jesus Está Fazendo A Vocês Esta Luz Jesus No Digo Quero Contar Contigo Jesus Está Dizendo Quero Contar Com Você Jesus Está Dizendo Quem De Vocês Quero Se Unir Quem De Vocês Quero Estar Com Não Tempo Para Esperar Não É Tempo De Ficar Aguardando Não Tempo De Ficar Levantando Desculpas É Tempo De Agir Eu Cree Muitas Personas Devederam Não Hervir Ter Vindo Hoje E Não Estou Se A Luz De Luz E Não Chegaram Mas Deus Te Permitiu Você Estar Amém Por Que Deus Quer Fazer Algo No Seu Coração Ele Quer Fazer Algo Na Sua Vida E Você Não Podes Deixar Que Jesus Se Da De Passe Adiante De Você É Como Se Jesus Estivesse Passando Por Esse Lugar E Você Olhasse Para Jesus E Você Determinasse Seu Coração Ou Deixar Jesus Passar Ou Lançar A Os Pés De Ele E Dizer A Jesus Eu Quero Ser Esse Maior Fiel E Prudente Não Quero Que O Passe Adiante De Vocês Como Igreja De Deixaria Que Jesus Se Que Deixaria Jesus Passar Adiante De Vocês Se Acorda Dos Dois Homens Que Iam A Caminho Hacia E Maús Você Se Lembra Do De Dois Homens Que Iam A Caminho De E Maús Jesus Estava Com Jesus Estava Do Lado De Eles Mas Eles Não Percebiam Que Era Jesus Os Olhos De Eles Estavam Fechados E Não Reconheceram Que Era Jesus O Senhor Está Com Você Não Permita Jesus Passar De A Palavra De Maús Espíritos Reobligaram Chegaram O Momento Que Esses Discípulos Chegaram Pediram E Encloraram Jesus Para Ficar Com Eles Como Obrigado Com Su Coração Com Suas Lágrimas Se Humitaram Eles Se Humitaram Ele Relacionou O Senhor Não Passe Adiante Fica Com Passe Não Passe Fica Aqui Fica Aqui Fica Aqui Deus Poderia A menina Não Estar Ele Pode Voltar Não Estar E Poderia Cambiar Esta Senhora Ele Poderia Mudar Esta Senhora Ele Quero Contar Contar Com Você Contar Contar Com Para Que Para Que Para Que A História Seja Mudada Dessa Cidade Deus Quer Usar Você Deus Quer Usar Você Deus Quer Usar Você Amém Mas Jesus Espera De Você Esta Luz Uma Resposta Senhor Depois É Sua Resposta Eu Quero Você Eu Quero Você Esse É Mariot Esse Contou Que É Eu Quero Que Vengas Aqui Adelante Eu Quero Orar Por Ti Esta Eu Quero Orar Por Você Esta Mas Eu Vengas Aqui Adelante Ven Porque Estás Dispuesto A Dar No Todo Ven Porque Estás Dispuesto A Vaciarte Todo A Rendirte Por Completo Qual seria Que Você Viesse A Frente Se Você Realmente Quer Entregar Tudo Ao Senhor Se Despojar De Todas As Coisas Entregar Tudo Para Ele Eu M Respir T T T T T T Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A importância, Senhor, de não perder mais tempo, que é agora, Senhor, põe o teu coração neles, põe o teu Espírito neles, põe os teus olhos sobre eles, põe o teu sentir dentro deles, eu te peço, Senhor, no nome de Jesus de Nazaré. Hoje, hoje, Senhor, te pedimos perdão, te pedimos perdão. Por as vezes que o Senhor tem falado com a gente, mas não temos ajuda, nós te pedimos perdão, por essa cidade. Te pedimos perdão por o pecado dessa cidade, Senhor. Te pedimos que a misericórdia tu, que a misericórdia nos alcance. Que o Senhor nos dê essa oportunidade de inundar a cidade com a tua palavra. Quero que o Senhor nos dê essa oportunidade de inundar a cidade. Quero que coloque a sua mão direita em seu coração, por favor. Quero que o Senhor se coloque a sua mão direita sobre o seu coração. E você vai sentir Que essa mão Não é sua mão Não é a sua mão Você vai sentir que é a mão de Deus Que é a mão do Espírito Santo Sobre a sua mão Que toca agora Que toca nesta hora Que quita todo adormecimento Que havia insumido Que remove todo adormecimento Que havia na sua vida Que quita toda facilidade Que havia insumido Que remove toda facilidade Que havia insumido Que quita todo freio Que havia insumido Que remove todo freio Na sua vida Tudo que estava detendo Seu chamado Hoje é quitado Hoje é removido No nome de Jesus No nome de Jesus Abençoa Senhor Eu sinto que o Espírito Santo Quira fazer algo novo Em tua vida Eu sinto que o Espírito Santo Quer fazer algo novo Eu sinto que o Espírito de Deus Quira fazer algo novo Nesta noite Não deixe o Espírito Santo Passar adiante Se agarre aos pés O Seu Mestre E diga Senhor Salva minha vida agora Faça algo na minha vida Nesta noite Faça alguma coisa Na minha vida Nesta noite Senhor Clamo 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 Eu clamo Eu clamo Faz algo na minha vida Faz algo na minha vida Eu não sei se não Mas faz algo na minha vida Não vai dizer Amém. Amém. Jesus, eu recebo o Senhor, eu recebo, eu recebo a Tua bênção sobre a nossa espécie, Senhor. Senhor, faz de nós a Tua vontade, faz de nós o Teu certo, Senhor.